Zequinha, hoje eu tô aqui pra te falar as melhores maneiras pra você subir o seu personagem principal em The First Descendant como os seus alternativos, porque você vai precisar. Além de quais são os melhores spots de farm e como que você faz pra maximizar o seu XP. Tudo isso depois do break. E aí galera, Rada Bancenária, aquele que não aguenta mais correr por aí com a Bunny. E hoje eu tô aqui pra te explicar como que você faz pra ganhar muito mais XP e subir todos os seus personagens pro nível 40. Porque isso é muito importante no jogo, principalmente mais pra frente. Pra começo de conversa. Quando você estiver jogando com o seu primeiro personagem, ou aquele que você escolheu no começo do jogo, compensa ruxar as missões roxas, que são as missões principais? Sim, compensa. Como quem já fez quase todas as missões, eu posso dizer, não compensa muito ficar prestando atenção na história não. Pode apertar ESC, 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 segue rodando, porque compensa muito. Por quê? A cada nova área que você habilita, você tem armas cada vez mais fortes. E essas armas vão te ajudar a fazer conteúdo mais difícil, que vai te dar mais XP. E principalmente as armas e reatores e materiais de nível mais alto, vão te ajudar a não só liberar outros personagens, mas a subir eles de nível com o nosso farm daqui a pouquinho que eu vou te falar. Pro resto, vem comigo no jogo aqui. Tá estamos, gente. Aqui eu tenho minha Bunny, ela tá no nível 27 ainda. E eu estou subindo ela. Por quê? Eu cheguei no nível 40 com a Jax e comecei a subir a Bunny. Por que que eu vou falar pra você fazer isso? Pra você subir o seu nível de maestria. Maestria é uma das coisas mais importantes do jogo. E o que que faz a maestria, gente? A maestria aumenta a sua capacidade de modos, aumenta de modos de armas, de modos de descendente. E principalmente aumenta a sua capacidade no inventário, que faz bastante diferença. Porque tudo isso daqui vai fazer falta se você não subir a sua maestria. E você pode ver exatamente quais são os benefícios de todos os ranks de maestria. Como que você sobe maestria? Ganhando nível de personagem e ganhando nível de proficiência de armas. Dá uma olhada aqui na minha arma automador. Nível de proficiência 18. Por quê? Porque todo mundo só usa essa arma. Essa arma é meta. Então, agora dá uma olhada nessa outra. Caminho do Explorador, proficiência 6. O que quer dizer que eu posso ganhar muito mais XP com ela. E o XP que eu ganho aqui vai pro ranking de maestria. Uma dica é sempre troque de armas e sempre troque de personagens. Se o personagem tá no nível 40, troca. Não interessa se você gosta de jogar com outro ou não. Como você vai ter armas e reatores mais fortes, o seu processo de leveling com outro personagem vai ser muito rápido. Vai ser bem tranquilo. Porque a sua arma causa bastante dano. Então, o personagem pode não ter nenhuma habilidade. Se você tiver um domador bem upado, tá tranquilo. E aí você vai trocando. Faz que nem eu. Sempre troca de arma. Ah, tem... Todo mundo vai usar a arma meta. Que é o domador. O que você vai fazer? Vai usar as outras e vai usando. Por quê? Pra ganhar proficiência. É só isso. Como que você sabe quais armas estão faltando e quais são melhores pra você upar? Vem aqui em lista de armas. E aí, magicamente, tem todas elas aqui. Com os seus respectivos níveis de proficiência. E você pode ver que eu tenho armas aqui que eu tenho nível de proficiência 1. O que eu vou fazer? Eu vou colocar isso daqui, a hora que eu estiver subindo um personagem, e vou ser feliz. Porque eu vou poder ganhar bastante XP e vou aumentar bastante o meu rank de maestria. Novamente, nível de personagem é mais importante do que o nível de proficiência. Uma outra coisa. Quando você chega no nível 40, você pode resetar o nível do seu personagem. Se você fizer isso, você não vai ganhar XP pro rank de maestria. Então, toma muito cuidado. Porque, às vezes, você fala, não, eu vou ficar com o mesmo personagem porque eu gosto desse. Mas sua maestria não vai subir por causa disso. Então, novamente, cuidado com essa pegadinha. Vamos falar que você tá que nem eu. Já tá num nível mais ou menos, mas quer dar uma ruchada no seu ganho do seu personagem. O que você vai fazer? Missões de defesa. A mais fácil é aqui, em Kingston. Ó, operação especial. Proteger os recursos de Albion. Como que você faz pra ir lá? Vem aqui, em Albion mesmo. Vem aqui, buscar informações das operações especiais. E aí vai ter todas as operações especiais. As melhores são as de defesa. Por quê? É onda. É muito fácil. Você fica parado, os bichos vêm. Aquela em Kingston é ridiculamente fácil. E você ainda ganha um material amorfo, umas coisinhas aqui. E se você tiver armas fortes, que você provavelmente vai ter, porque você tá subindo de nível com o seu personagem principal, vai ser tão fácil pra você, mas tão fácil que vai dar até sono. Essa missão aqui é uma das missões que eu recomendo. Tem uma outra missão que você pode fazer sozinho. E aquela ali é bom pra você farmar Kuiper, que eu já vou te mostrar já. Estamos aqui, eu e o Taboneudo aqui. Nessa missão, os inimigos vão surgir daqui. Dessa área aqui. E daquele outro ponto. Se você tiver um grupo bem equilibrado, vocês vão ficar bem divididinhos e não vai correr risco. Se você tiver duas banners, vocês conseguem fazer absolutamente tudo. Por quê? Você usa a habilidade da bunny, todo mundo morre. Não tem segredo, gente. Concluindo aquela rodadinha, fiz dez rodadas. Eu subi cinco níveis com a bunny. Subi o meu ranking de maestria. Subi mais de dez níveis com a minha caminho explorador. E ainda subi também mais uns quase dez níveis com o sonho de extinto. O lance é, você ganha XP pra arma que você está... Mais XP pra arma que você está equipada no momento. Mas você não precisa atirar com a arma. Uma outra missão que é muito boa pra você farmar. E é muito boa mesmo. Você pode farmar materiais e ainda farmar um XPzinho e Kuiper. Que é aqui em terra estéreo. Na área secreta, tem o teleporte da área secreta aqui em cima. A gente vai querer fazer essa missão aqui. O reator nuclear grande. Que é uma missão extremamente rápida. Se você tiver um personagem com dano de área, estilo a bunny. Vai ser incrivelmente fácil de você fazer. E você pode ficar também fazendo a missão de reconhecimento de área em conjunto. Por quê? Você faz uma ou duas aqui pra dar o tempo do cooldown dessa daqui e volta pra lá. Eu vou te mostrar. Vem comigo. Estamos aqui. A gente vai fazer aqui. Missão do reator. Essa missão do reator, o que é, gente? Você tem que matar esses inimigos. E você faz em 30 segundos. Os inimigos vão surgindo. Você só tem que defender aqui. Como eu falei, se você tiver uma bunny. Você vai ficar andando em círculos literalmente. Se você tiver em grupo, mais fácil ainda. Porque você manda alguém pra cá. Pra fazer a limpa. Depois você volta. Essa é uma missão que é muito boa de fazer. Tanto no normal, quanto no hard. E é um ótimo farm de Kuiper. Também caem alguns fragmentos aqui. Mas vamos pra la verdade. Você não tá aqui pra isso. E aí, depois que você termina essa missão. Você pode só vir aqui e ver se essa outra missão já voltou. Aqui não voltou. Dá pra ver. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar pra aquela missão. Esse loop é muito fácil. Você sempre vai achar gente pra te ajudar. Mas, às vezes, a XP é um pouco menor do que se a gente estivesse fazendo as missões de defesa. Porque lá os inimigos são de nível mais alto e são em maior quantidade. Porém, aqui ainda a gente tem o benefício de ganhar um pouco de Kuiper. O que nas missões de defesa a gente não tem. O lance é... Você pode fazer ela repetidas vezes antes de liberar o reator. O reator tem um cooldown de 5 mil, se não me engano. E você fica nesse farmzinho aqui. E é um bom farm porque aqui a gente tem... Aqui a gente tem estabilizador de forma tipo 2. Finalização letal. Que são coisas boas. Isso aqui no normal, no difícil ainda é melhor. E aí, você mata esses inimigos aqui. Espera os reatores ficarem disponíveis pra você explodir. Liberou aqui, gente. Faz isso aqui rapidão. Consegue os seus módulos lendários. E se bobear, ainda dá tempo de voltar pra ajudar os amiguinhos aqui. E com isso, você sabe mais ou menos quais são as melhores maneiras de upar o seu alt. Ou upar o seu personagem principal em D&D recente. E você sabe agora o porquê que é importantíssimo fazer isso. Afinal, quanto mais nível de maestria e mais nível de personagem, mais poderoso você é. E o conteúdo de nível mais alto você consegue fazer. Assim disse o Yoda. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E dar uma olhada nesse outro vídeo aqui. Novamente, eu sou o Adomance. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo. Hashtag. Beijo, me liga. Tchau, tchau.